Bom dia, hoje é dia 22 de agosto de 2017. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, com base no livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço, Técnico e Tempo, Razão e Emoção. Lembrando sempre, pessoal, não deixem de avaliar a aula. Avaliar positivamente ou negativamente. Aí é a opinião de cada um, mas o importante é avaliar a aula, para que nós saibamos se estamos acontentos ou não das expectativas do pessoal no canal. Então é bem simples, like, gostei, dislike, não gostei. Avalie aí que é importante para nós. Agora voltando ao nosso trecho de hoje, do livro do professor Milton Santos. Vamos aqui, aí, estamos ainda na página 37, aqui deixa eu mudar aqui, 34, não, é 37. E hoje o conceito é esse. No domínio das relações entre técnica e espaço, uma realidade a não esquecer é a da propagação desigual das técnicas. Então nós já vimos a importância das técnicas para o esposamento, para o domínio do espaço geográfico, e como o capitalismo tem usado dessas técnicas para se expandir por todas as sociedades, certo? Mas ele não faz isso de uma maneira absoluta homogênea, muito pelo contrário, ele faz isso de uma maneira fragmentada e heterogênea. Puxa, como é que se dá isso? Vamos continuar um pouco na frase. O sistema técnico pode absorver se existe compatibilidade das técnicas, estruturas pertencendo ao sistema precedente. Então o capitalismo não se renova como um todo, porque ele se renova através das técnicas. Ele se renova gradativamente, sempre deixando sistemas precedentes que ainda não foram completamente utilizados. Então ele cria a inovação, através da técnica ele cria a inovação, a inovação se expande. Mas enquanto a inovação sai se expandindo, o sistema precedente ainda está em uso. Ele não é descartado automaticamente. Muito pelo contrário, ele é utilizado muito tempo ainda depois. Então vamos pegar exemplos, que é mais fácil de você compreender através de exemplos, certo? Vamos pegar a história do sistema operacional Windows, certo? Para quem não lembra, há 31 anos atrás, foi lançado o Windows. Muita gente nem viu essa tela ainda. O Windows 1.0 de 1985. É um sistema operacional muito antigo. E foi uma tremenda inovação no período. Vamos lembrar lá como é que era o contexto do período de inovação do Windows, né? Aqui estão as fotos aqui. Então podemos ver aqui qual que era a frase do Bill Gates na época. Sonhávamos com o impacto que o software teria. Tínhamos o sonho de ter um computador em cada mesa e em cada casa. Na época, era uma frase extremamente visionária. Entender que haveria possibilidade de se ter um computador em cada casa e em cada escritório. Por quê? Porque era um objeto técnico ainda, que, claro, tinha suas qualidades, mas não havia se tornado tecnologia ainda. Lembrando que um objeto é técnico, ele pode ser inovador, mas não se tornar tecnologia se o volume da sociedade não adotá-lo como um elemento principal. Então, na época que ele disse essa frase, o computador ainda não era uma inovação, mas não era uma tecnologia ainda. Então, gradativamente, o computador vai ganhar no espaço. Então, ele fala lá, aqui no trecho, das tecnologias precedentes. Então, está aqui. O sistema técnico pode absorver se existe compatibilidade das técnicas, estruturas pertencendo ao sistema precedente. Então, é óbvio que dá para ver aqui que o computador se aproveitou da estrutura precedente, que é uma máquina de escrever. Então, primeiro, o computador nada mais era do que era uma máquina de escrever com alguns componentes eletrônicos. Isso era uma inovação técnica na época. Mas, até aí, as pessoas não estavam dispostas a abrir mão da máquina de escrever para adotar um computador que seria infinitamente mais caro e não havia necessidade de investimento tão grande assim. Aí, vamos aqui. Certo? Primeira fábrica aí, primeiros modelos de computadores que a Microsoft colocou o software dela. Então, são bem anacrônicos ainda. Parece ainda com muito máquina de escrever. Mas, o sistema operacional Windows, ele deu uma coisa que antes era bem restrita, que é compatibilidade. Então, ele criou uma compatibilidade entre computadores. A máquina de escrever, não. Você tinha que digitar, ó, digitar. Tinha que datilografar e aquele papel não ia ter compatibilidade. Uma outra pessoa podia criar uma cópia, mas teria que digitar tudo de novo. O computador acabou com isso. Simplesmente através de um disquete, você poderia passar a cópia para o outro computador sem ter o custo de novo operacional de fazer aquela datilografia de novo. fora o custo da pessoa, fora o tempo, possibilidades de erro. Então, isso aumentou demais a produtividade daquela máquina de escrever. E é a partir daí que as pessoas começam, pessoas e empresas, começam gradativamente a trocar aquele sistema que ainda estava em funcionamento, a máquina de escrever continuou em funcionamento paralelamente ao computador durante muito tempo, porque era um custo operacional mais baixo. Mas o computador ganhou gradativamente contornos de uma nova tecnologia e ele foi evoluindo tecnicamente falando. Então, vamos ver, acompanha essa evolução aqui. Então, todo mundo viu aqui o Windows 1.1, certo? Depois você tem o Windows NT, aí ele já traz uma interface, aqui já tem uma interface colorida, né? Lembrando que o computador dos primeiros não tinha interface. A Microsoft trouxe junto com a Apple essa questão da interface e ele vai evoluindo. Então, o 3 é 1.0, depois o Windows NT 3.1, aí evolui já para o Windows 95, aí nós já temos um computador bem assim já se tornando uma tecnologia eminente, né? Uma tecnologia emergente. E aí vem, né, pessoal? Vem o Windows 98, o Windows Vista, depois o Windows 7, depois agora o Windows 10. Então, você vê a revolução que foi do primeiro para o último. Então, primeiro para o último. Opa, para o último. Então, o que é isso? É uma tecnologia se sobrepondo a outra, aumentando a eficácia, aumentando a produtividade, mas não eliminando a tecnologia anterior. É com isso, a Microsoft ganha muito dinheiro porque ela não precisa começar do zero de novo. Ela continua ganhando dinheiro com ferramentas que ainda não são descartáveis. Elas são obsoletas. Elas não geram aquela produtividade prometida pela última inovação. Mas ainda são produtivas em relação ao modelo anterior. Você fala, puxa vida! Mas o Milton Santos fala que ela se propaga de maneira desigual. Realmente se propaga de maneira desigual. Está aqui. De maneira desigual das técnicas. Uma realidade, não se esquecer, é a da propagação desigual das técnicas. Então, essa evolução não foi linear nem homogênea. Ela não acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Ela vai variar de país para país. Então, essa revolução técnica toda que deu a luz a uma nova tecnologia aconteceu dessa maneira nos países como Estados Unidos, Europa, que eram tecnologias mais proeminentes para o período. Agora, como é que se deu em outros lugares? Está aqui. Então, vamos ver aqui. Ainda hoje, nós temos uma propagação desigual das técnicas. Está lá. porcentagem de adultos que utilizam seu próprio smartphone para conectar à internet. Então, você vê, Rússia, 45. China, 58. Austrália, 77. Brasil, 41. 72. E a África tem um vazio enorme. Tanzânia, 11. Etiópia, 4. Unganda, 4. A África do Sul já pula para 37. pertinho aqui do Brasil. Burkina Faso. Gana. E por aí vai. Alemanha, 60. Então, há uma propagação desigual das técnicas até os dias de hoje. Então, quando o Milton Santos falava lá, olha, a globalização não se dá de maneira igual. Porque o discurso oficial é que a globalização ia atingir todos os países do mundo. Não atinge oficialmente. mas na prática ela não somente não atinge todos os países do mundo, mas atinge países de maneira diferente. Então, nós todos sabemos que aqui o Brasil pode estar na colocação 41. Mas, de fato, não é 41 em todo o país. O Nordeste, o Norte, são buracos imensos em termos de internet. Aí vamos aqui de novo. Olha lá. porcentagem de acesso de internet. Ali é via celular. Aqui é internet. Ó, Brasil 51. Argentina tem mais acesso. Chile 76 em relação ao Brasil que é 51. Estados Unidos 87. Rússia. Imagina, o Chile em termos de internet tem muito mais acesso do que a própria Rússia. Ou da Polônia. Só há poucos pontos atrás dos Estados Unidos. É muito mais do que o México. Índia 20%. Então, a Índia tem 20% de acesso. Eu não vi aqui a Índia. Aqui. Índia 17. Então, você olha, puxa, a Índia está atrás do Quênia. Muito atrás de Gana, Nigéria. Então, e a Índia é um polo de tecnologia. Só que é local e regional. Então, isso que a gente tem que estar bem claro. Esses números ainda não refletem a realidade porque tratam o país como um todo. Se fosse colocar por regiões, o Brasil com certeza tem regiões que estão muito pior do que a Índia. E aqui está um exemplo. Na Índia, ainda é comum as chamadas land house que ainda utilizam esse tipo de computador. Certo? Como é que a introdução de computadores no sistema escolar indiano? Em algumas escolas que ainda são de periferia e de baixa renda, o acesso é feito por essas caixinhas aqui. Isso é considerado um projeto inovador lá. Então, você tem acesso a isso. Dificuldade de roubo, dificuldade de manuseio. Então, a Microsoft ainda fornece com base no direito ainda de patente, o Windows 95 para essa galera ainda. O Windows 95 ainda está em uso em muitas partes, inclusive no Brasil também. Muita gente usa o Windows 95, o Windows 98, a Microsoft para de fornecer atualização, mas o sistema é completamente compatível. Então, se você pegar um arquivo no Windows 95, você consegue abrir com limitações de recursos, mas você consegue. está aí a frase do professor Milton Santos lá. O sistema técnico pode absorver se existe compatibilidade das técnicas. Nós estamos dando um exemplo de software de computador que é mais fácil. Mas se você partir para automóveis, funciona com a mesma lógica, eletrodomésticos funcionam com a mesma lógica, roupas funcionam com a mesma lógica, elas utilizam uma estrutura precedente, não tendo a obrigatoriedade de eliminar a técnica anterior. Por isso que o sistema ele é desigual e ele lucra com a desigualdade. Porque na Índia eles estão dispostos até a pagar mais por um Windows 95 do que em outros lugares que já avançaram para sistemas operacionais mais sofisticados. Então está lá. O valor de um objeto é dado pelo conjunto da sociedade e se exprime através da realidade do espaço em que se encaixou. Então isso é bem claro. O valor do software, seja ele Windows 95, 98, Windows Vista, Windows 7, é dado pela sociedade. se a sociedade é avançada, o Windows 10 está ali. Mas por exemplo, eu uso o Windows 7 há pouco tempo. Porque eu usava o Windows Vista ainda. E era perfeitamente compatível com a minha demanda. Depois algumas coisas se complicaram e eu acabei usando o Windows 7. mas eu estou dois atualizações atrás e o sistema é perfeitamente compatível. Então o capitalismo ele lucra de qualquer jeito. A técnica é feita para isso. Ela não é feita para ser um absoluto. Ela é feita para ser um relativo. Daí vem a lucratividade dessas corporações. Elas nunca fazem para ser um absoluto e sim um relativo. Certo? Então ficamos por aqui nessa aula só para compreender esse dado o porquê que as relações entre técnica e espaço elas se propagam de forma desigual e o lucro está aí. Microsoft ainda cobra dos governos locais. Ainda cobra. Vou pegar uma reportagem aqui. Então voltamos aqui. Fui atrás da reportagem e está aqui. O Microsoft quer vender produtos informáticos a preços bonificados ao país. essa reportagem é de 2011. E na época a Microsoft queria vender software desatualizados. Software que não eram de ponta mas que necessitavam de licença. Aqui é o governo da África não é do Brasil. Moçambique. Então ele vai a tecnologia foi ultrapassada já tem quatro cinco seis atualizações antes mas a realidade local a realidade daquela sociedade não ia dar conta de um software de última geração. Por quê? Porque aí você entra a qualidade dos computadores você entra a capacidade de processamento da máquina então uma série de coisas. não adianta vender o Windows 10 porque não vai rodar o Windows 10 no sistema público muito menos no privado. Então se vende o Windows 95 que é muito compatível com o equipamento que tem disponível naquela sociedade. aí vem a mesma coisa que contratos com o governo no próprio site da Microsoft tem lá como é que se faz para ter ter uns descontos significativos programa de atualização para órgãos do governo e por aí vai. É uma política da empresa. Agora tem as políticas sim que a empresa faz. Microsoft doa meio milhão de dólares ao governo moçambicano para que? Vai conceder apoio financeiro 500 mil doses ao governo moçambicano bem como equipamento informático e consultoria nas áreas de tecnologia de informação. Então ele doa o dinheiro mas já doa o objeto técnico que já está atrelado com o software dele. Então isso é bem comum da Microsoft fazer esse tipo de coisa, certo? Tá lá. Então deu para entender aqui a frase. Voltando lá o valor de um objeto é dado pelo conjunto da sociedade e se exprime através da realidade do espaço que se encaixou. Se encaixar no espaço africano Windows 95 no máximo Windows 98 espaço europeu geográfico Windows 10 espaço brasileiro Windows vista de vez em quando aí um 8 um 10 e por aí vai. E depende da região também porque a realidade do país não é igual de maneira homogênea depende da região do país da localidade para você saber que tipo de técnica se encaixa mais lá. Certo? Então ficamos por aqui até a próxima aula não se esqueçam de avaliar a aula ok? Até mais!